Com 10 votos, Durvalino Gôngara de Jesus, o Nico do PMDB, foi eleito presidente da Câmara dos Vereadores de Guaxupé para o Bienio 2015-2016. O vereador de 62 anos assumirá o cargo pela terceira vez. Eu sei que na Câmara nós temos um corpo de funcionários que são excelentes, pessoas que a gente não precisa se preocupar, e vão continuar o trabalho que foi feito, seguir o trabalho que o presidente atual Miguel está fazendo, dar continuidade nesse trabalho e esperar que para 2012 a gente tenha, como foi nesses dois anos do Miguel também, seja aberta para a imprensa, para o povo, manter uma relação estreita com os poderes constituídos e com a imprensa também e com todo o cidadão de Guaxupé. Nico não teme que a ação movida semana passada pelo Ministério Público por suposta improbidade administrativa interfira no mandato presidencial. Eu não tenho improbidade administrativa aqui. Essa decisão que foi dada agora é uma decisão de uma liminar em cima de uma resolução da Câmara. Não existe improbidade administrativa. Líder da Casa até dia 31 de dezembro, Miguel Stamponi ocupará o cargo de vice a partir do dia 1º de janeiro de 2015. João Paulo Calicchio e Luzia Angelini foram escolhidos como primeiro e segundo secretários, respectivamente. Stamponi avalia de forma positiva sua gestão. Eu acho que nós fizemos um bom trabalho durante os dois anos. Criamos aí uma série de benefícios na Câmara, arrumamos o telhado, fizemos uma reforma, coloquei a escola do Legislativo em funcionamento. Nesses dois anos também devolvi quase em torno de 2 milhões e meio de reais para a prefeitura. No fim do ano a gente faz essa transferência. Conseguimos economizar esse dinheiro, não contratamos assessores. Então a gente teve aí um bom trabalho nesse período. A atual administração acredita na continuidade do trabalho. Hoje todos temos a responsabilidade de fazer aquilo que é correto, o que for de bom para a população. Nós estaremos juntos aí prontos para resolver os problemas e tudo aquilo que for de bom a gente vai trabalhar para que seja feito para o povo.